Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Não, Rebeca, cenoura não. Venham aqui. Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha. Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa. É uma casa de abelha. Se chama colmeia. Olha uma abelha aqui pertinho. O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor. Depois ela voa de volta para a colmeia e transforma o néctar em mel. Eu gosto de mel. Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas. Mas que abelhas ativas! É, somos abelhas ativas. Agora vamos voar para a nossa colmeia para fazer mel. Puxa vida, mas o que temos aqui? Vovô, somos abelhas ativas. Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor! E o que vocês querem na torrada? Mel! Mas que sorte! Foi isso que eu preparei. Mel e torrada. Viva! Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel e é delicioso. Eu gosto de ser um caracol porque assim eu posso comer as verduras do vovô. O quê? Sua marotinha! O aniversário da mamãe Piggy. Hoje é o aniversário da mamãe. O papai serviu o café da manhã na cama para a mamãe. Feliz aniversário, mamãe! A Peppa e o George fizeram um cartão de aniversário para a mamãe. Feliz aniversário, mamãe! Ah, que adorável surpresa de aniversário. E ainda terá mais surpresas. Aproveite o seu café da manhã. Coma com calma. Hum, oba! Depressa! Temos que aprontar todo o resto. O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe. Só precisamos colocar as velas. Uma, duas... Lá vou eu! A mamãe acabou seu café da manhã de aniversário. A mamãe está vindo! Ah, não! Ainda não estamos prontos. Ah, quem é? É a mamãe. Eu posso entrar? Não, não! Por um acaso tem algum mistério aí? Ah, não. Não tem nada aqui. Mas não pode entrar. Entendo. Mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia. Ora, é seu aniversário. Está bem, Peppa. Acho que sei onde fica a nossa sala. Aqui tem uma boa revista. Obrigada, Peppa. E aqui uma música bonita. Obrigada, Peppa. O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe. Uma, duas, três. Puxa vida. Não temos velas suficientes. Papai, quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido. Puxa! Que velha! Sabe, acho que três velas está muito bom. O bolo de aniversário da mamãe está pronto. Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala. Olá, mamãe. Ah, aí estão vocês. Estava ficando com sono. Mamãe, você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? Eu tenho escolha? Não. Tchau, mamãe. Faça uma boa caminhada. Nós chamamos de volta quando puder entrar. Tinha-me esquecido como aniversários dão trabalho. O papai, a Peppa e o George estão decorando a sala de estar. É divertido! A vovó e o vovô chegaram para o aniversário da mamãe. Feliz aniversário, mamãe Pig. Você não vai entrar? Eu ainda não posso entrar. O papai, a Peppa e o George estão preparando uma surpresa para mim. Que adorável. Até mais tarde. Tchau. Mamãe, você gostaria de entrar agora? Eu adoraria. Feche os olhos. Fique de olhos fechados, mamãe. Um, dois, três. Abra os olhos. Feliz aniversário, mamãe Pig. Mas que surpresa linda. Apague logo as velas. Mas faça um pedido. Mamãe, mamãe, abre seu presente. Consegue adivinhar o que é? Eu não tenho ideia. Abra e veja. É um vestido lindo. Você está linda, mamãe. Agora só falta um motivo para usar o vestido. O que é isso? Dois ingressos para o teatro. Esta noite. Obrigada. A mamãe adora ir ao teatro. E a vovó e eu vamos tomar conta dos nossos pequenininhos. Viva! Que super aniversário. Eu sou a mamãe mais sortuda do mundo todo. E também a mais bonita. O arbusto de amora. A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig. Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora. Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas. Sim, sim, vovó Pig. Temos cestas para as maçãs. E temos baldes para as amoras. Primeiro vem a parte mais fácil. Colher as maçãs. Vamos contar até três e balançar a árvore. Um, dois, três. Agora para as amoras. Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig. Ah, está bem. Agora é a parte difícil. Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora. Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha. Está cheio de erva daninha. Eu devia ter podado anos atrás. Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele. Não gosto do jeito que ele olha para mim. Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo. E está coberto de lindas amoras. O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas. Cuidado, George. Ou você pode ficar preso. Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar. Vovô esperto. Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Ah, não se incline demais, mamãe Pig. Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim, mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento. E ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora. E ela vai ficar lá por cem anos. Com uma bela adormecida. E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de pota? É, claro que posso. Bravo, senhor Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Viva! Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns cem anos. Já fiquei tempo suficiente, obrigada. Olhem só, mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Fique parada enquanto colhemos você. Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Vovó!